Olá, muito boa tarde para você, para o senhor, para a senhora. Começa agora o programa Mercado Futuro e eu falo com vocês daqui do estúdio da B3, que é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da empresa. Bem, o programa Mercado Futuro, então, na verdade, temos que honrar o nome da palavra, pensar um pouco no que vem por aí, no que vem pela frente. Este ano, como eu já disse para vocês, em uma ou mais oportunidades, é um ano que nós teremos várias atividades que acabam sempre interferindo um pouco na normalidade da nossa vida e dos nossos negócios. Alguns, algumas coisas já passaram. Por exemplo, o julgamento do dia 24 de janeiro, o carnaval também já passou. Mas agora, nós temos outras coisas acontecendo. Até abril, por aí, nós teremos que saber quem serão os candidatos às eleições, que nós teremos eleições gerais aí. Depois, em junho, nós temos a Copa do Mundo na Rússia. Tem Páscoa, antes. Enfim, o Brasil é um país cheio de eventos. E temos eleição para presidentes, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, governador, enfim, eleições gerais. Acho que só não tem para prefeito e vereador. Tudo isso altera a vida no país. Por enquanto, os principais indicadores econômicos estão relativamente bens comparados ao período anterior, antes do presidente Michel Temer ser empossado. E para o setor agrícola, o que é que as entidades, ou a uma entidade, que é uma das principais entidades do setor, está prevendo, está esperando? O que vai acontecer de importante e você deve se preocupar com isso? Para falar de vários assuntos, está aqui comigo o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, João Adriêncio Fernandes. Esse menino me dá uma cancela. Ele é diretor executivo e eu chamo de menino, porque ele é muito moço, deve ter uns 20 e poucos anos. Boa tarde, doutor. O senhor está bom? Boa tarde, Recha. Tudo bem? Abri direitinho, falei direitinho. Está espetacular, como sempre. Então, o que vocês estão tomando, Bruno? Quais as áreas que vocês estão mais focados? Certo. Bom, eu acho que lá na Rural, esse começo de ano foi um momento de a gente entender quais são os principais temas que nós vamos trabalhar ao longo de 2018. Tendo em vista essa introdução que você fez, tendo uma Copa do Mundo e tendo ainda as eleições presidenciais, isso de fato muda totalmente a dinâmica política em Brasília. Então, nós também nos colocamos nessa dinâmica. Mas, dentro dos nossos comitês, que são os grupos técnicos, seja na parte econômica, jurídica, a parte de sustentabilidade, pecuária e outros temas específicos, a gente criou uma agenda de trabalho, que é uma agenda que tem algumas prioridades, principalmente na questão do crédito, na questão da segurança jurídica, direito de propriedade, na questão de sustentabilidade. Eu acho que são três áreas que a gente pode um pouco tentar aprofundar aqui no programa. E na questão do crédito, eu acho que surge uma nova realidade com essa queda da taxa de juros da Selic. Ou seja, numa taxa de 6,5 de Selic, de 6,75, que é a previsão do Banco Central, do Conselho Monetário para esse ano, você tem toda uma mudança de importância no crédito rural. Então, o crédito rural, que é extremamente importante em uma taxa de juros alta, ele tem uma outra relevância quanto a taxa de juros da Selic, que é mais ou menos na volta de 6,75. E aí começa-se a pensar quais são as estratégias para renovar esse crédito rural. Porque, de fato, nós temos toda uma política do plano safra ainda só voltada para o crédito, e ainda esse crédito anual, na qual a gente não pensa num crédito num plano plurianual. Então, todo ano aquela incerteza. Então, por exemplo, agora, nessa véspera do plano safra, já para, ninguém mais quer tomar crédito, ou ainda quer tomar muito crédito numa expectativa de aumento de taxa no próximo plano safra. Então, você fica numa incerteza que você não consegue pensar no longo prazo. Então, eu acho que, tendo em vista toda essa reformulação do plano safra, nós na Rural, junto com a FPA e outras organizações, estamos discutindo, de fato, como repensar esse crédito rural. Então, esse é um tema extremamente relevante. Eu acho que a gente carece, ainda que o produtor esteja mais ativo nessas discussões. Mas a nossa ideia, de fato, é ter uma boa proposta para tornar o crédito rural cada vez mais acessível, mais dinâmico e, principalmente, menos custoso ao produtor rural. Qual seria a ideia? Quer dizer, muda o papel do dinheiro com a taxa de juros mais baixa, é isso? É, antes você dependia muito de um crédito mais competitivo. Porque a taxa de juros estava alta. Estava muito alta. Quando a taxa de juros estava mais baixa, esse crédito, a taxa dele, começa a ser competitivo. Um JUSA 7,75 é excelente. Então, você começa a ter outras possibilidades de financiamento. Então, você diminui a dependência do crédito rural. Mas, mesmo assim, ele se torna, evidentemente, que é importante. E a gente tem que entender como é que esse crédito se torna menos custoso, mais acessível e, principalmente, como outros bancos e outras instituições financeiras conseguem também participar desse crédito rural. É, porque o grande é o Banco do Brasil. É o Banco do Brasil. Então, você tem uma diversidade hoje de instituições financeiras que não conseguem participar do plano safra e até adentrar nas exigências. Como é que a gente faz isso ser menos burocrático e o custo de observância ser menor? Então, eu acho que essa é uma baita pauta que a gente está enxergando que vai ser muito importante para esse ano. Então, como tornar o crédito rural menos custoso, mais acessível, menos burocrático e que mais organizações possam participar e atender o produtor com crédito competitivo e acessível. E aí, eu acho que, além do crédito rural, o que a gente tem visto surgir muito são esses títulos do agronegócio, que são os títulos da dívida. LCA, o CRA e assim por diante. E nós fizemos, ano passado, um debate importante para regulamentar a CRA, que é o Certificado Irrecebível, que ele é um título que não chega no produtor rural indiretamente, mas indiretamente ele ajuda a ampliar as possibilidades de financiamento. Porque hoje, grande parte dos produtores financia pelas tradings, pelas empresas de insumo, que muitas vezes parcelam essa compra de produtos. E essa carteira, essas empresas de insumos revendem para os bancos, elas repassam adiante. Então, uma discussão nossa, como é que a gente consegue aumentar também a possibilidade desses títulos se tornarem fundamentais e cada vez mais importantes para o financiamento do setor. Então, eu acho que essas são as duas pautas mais importantes em termos de política agrícola, crédito rural e títulos para financiar o setor. Está lendo a tua agenda. Tem um ponto, eu não estou ligado como você está diariamente nessas questões da rural. Mas o que eu acho que vai fazer o agro dar um salto legal, de patamar mesmo, é um seguro rural eficiente. Talvez esse momento de taxas baixas e tudo seja um momento de tentar pressionar o governo, não sei, para fazer um crédito, um seguro que garanta renda para o governo. Eu acho que o seguro rural foi um termo que a gente discutiu muito no setor, com o setor. E tem um ponto muito importante, eu acho que está chegando, que é a questão da tecnologia de monitoramento remoto para o satélite. Claro, hoje é muito mais fácil. Que você consegue começar a prever como é que está evoluindo as safras, você consegue até identificar se houve as aplicações corretas nos momentos necessários e, portanto, você consegue entender qual é o risco e se, de fato, todas as exigências foram cumpridas. Então, você tem um fator tecnológico que pode influenciar todo o mercado de seguro. Eu acho que é isso também, é um tema que a gente está observando lá. Algumas empresas estão fazendo isso, algumas cooperativas já estão adotando esse sistema e certamente vai ser um processo revolucionário. Então, a gente ficou muito discutindo como o governo vai ajudar. e depende de ver a tecnologia mostrando uma seara totalmente nova que pode modificar completamente o mercado. Está acontecendo com todos nós. Eu dou uns exemplos óbvios, mas você tem 25 anos. 27. 27 anos. Você conseguiu imaginar que a maior frota de táxi do mundo não ia ter um carro? É isso aí. E vai acontecer no agro também. Então, eu acho que a nossa desafia é muito mais entender. Vou pedir um intervalinho e você... Fechado. Eu converso com o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, João Adrien Fernandes. Ele é economista e está dando uma assessoria, trabalhando com o diretor executivo na Rural. Ele veio daquele núcleo Rural Jovem, lembra disso? Acho que agora é um comitê. Mas já já a gente volta, até já. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu converso com você daqui do estúdio da B3. Só para relembrar, este programa você pode assistir pelo canal do Boi, você pode assistir pelo Facebook. O canal tem uma página no Facebook. E alguns dias depois que você vir por estes canais, essa entrevista vai para o YouTube, na página do programa. A página minha, o programa Mercado Futuro. E lá, meu amigo, basta ter internet, você veja e reveja quantas vezes quiser. Antes, eu converso com o João Adrien Fernandes, economista e diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. Antes do intervalo, eu estava dizendo dessas mudanças todas tecnológicas que estão aí. Fazenda hoje tem drone, o cara liga o sistema de irrigação por celular. Quer dizer, é outro mundo, né, João? Mesmo que hoje seja 0,5% dos fazendeiros, mas essas coisas, elas evoluem muito rapidamente. Muito, não é? Exatamente. Bom, a questão propriamente de eleição, do que pode interferir para vocês? Então, Réstio, eu acho que... Você está naquela linha de que muita gente fala? Temos que ter um candidato reformista. Eu acho assim, eu acho que a pauta da reforma, ela vai ser o grande desafio do próximo presidente. Eu acho que isso não vai sair de pauta, porque se esse governo não conseguir fazer a reforma, essa batata quente vai passar para o próximo governo. E eu acho que o ideal seria que a gente fosse conseguir se fazer nesse governo, tendo em vista que é uma pauta extremamente impopulista, para que essa pauta não sobre para o próximo candidato, porque quem assumir isso daí, dificilmente talvez se releja. Se você fazer uma reforma da Previdência, tem um custo político altíssimo. Então, o ideal seria que nós fizéssemos isso nesse governo. Mas, como eu falei no painel anterior, tendo em vista que vai ter eleição agora e a Copa, é um prazo muito apertado. E a gente viu com essa intervenção do governo federal nos estados, você impossibilita qualquer mudança constitucional. Então, você criou mais uma nova dinâmica que a gente não sabe o que vai acontecer. A Rural vai estar amanhã em reunião com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para discutir essa perspectiva para a reforma da Previdência e entender como é que essa dinâmica vai acontecer nos próximos meses. Mas, em termos de candidato, o resto, eu acho que a gente, como um país carente de lideranças, a gente está olhando muito para o executivo, quem vai ser o presidente, quem vai ser o candidato, quem é evidente que é importante. Só que quem manda no país é o Congresso. A força hoje maior que nós temos, principalmente do setor, é no Congresso. Então, a gente tem que estar muito atento quem vão ser os candidatos a deputados e o senador, e o Senado. E eu acho que essa que vai ser a nossa grande força expressiva. Então, os produtores que estão nas diversas regiões do país têm que estar muito atentos quem são os candidatos do setor na região deles. Porque, hoje, a principal força do Congresso é a FPA. Porque o setor, de fato, se organizou... A FPA é Frente Parlamentar da Agropecuária, que é esse grupo chamado popularmente de bancada ruralista, até é um nome um pouco pejorativo, mas é uma frente... É melhor do que bancada da bala, vai. É, ou da... Bom, mas, de qualquer forma, é a bancada que é uma frente de deputados, que tem uma grande força, que se organizam semanalmente, no escritório lá em Brasília, onde outras entidades, várias entidades estão presentes e passam a pauta dos produtores para esses deputados que, por consequência, começam a desenvolver essas propósitos de políticas públicas. Agora, então, nessa eleição, o ponto importante é que, se nós enfraquecemos a nossa representação no Congresso, o agro perde força. Então, nós temos que estar muito olhando para quem vão ser os candidatos e quais são os possíveis interlocutores que vão representar as demandas do setor. Então, eu acho que, independente de que venha ser o candidato, a nossa força maior hoje está concentrada no Congresso. Em termos de marketing, isso é a minha opinião, e não é sugestão, não é nada disso. Se a frente parlamentar da agropecuária votar em peso pela reforma da Previdência, eu, pessoalmente, acho que se reelegem quase todos, porque as pessoas que eu tenho conversado, elas têm caído a ficha que, se não reformar a Previdência, muita gente que hoje recebe aposentadoria vai acabar ficando sem. Então, e uma coisa que é clara, não sei como o governo está trabalhando isso, eu vi uma coisa ou outra, televisão e tal, que é o negócio de eliminar privilégio. Quer dizer, quem que não é contra isso? Esse é o principal ponto, eu acho. Eu acho que a gente tem um desafio gigantesco, que é essa quebra de privilégios, porque você tem uma estrutura de funcionalismo público que é muito grande, no momento que você faz uma reforma da Previdência, você, muitas vezes, corta alguns privilégios que estão enraizados na cultura dessas pessoas. Então, por isso que a reforma da Previdência, que foi feita, a régua de corte dela ia ser muito grande. Só que começaram a adequar a régua e, hoje em dia, a perspectiva, você corta, na verdade, os privilégios futuros, e não todos os privilégios, ou a maioria dos privilégios que existem hoje. Então, você conseguiu, por isso que você conseguiu mudar um pouco a visão da sociedade sobre a reforma da Previdência. Então, quem hoje tem os privilégios, não perderia os privilégios, você faz um reajuste futuro. Mas, mesmo assim, você tem uma estrutura, hoje, de governo, de congresso, que está muito difícil para conseguir caminhar com essa pauta hoje. É, aquelas coisas. Você tem... O presidente da Rural tem carro com motorista, que é Rural Pag? Não. Quanto você recebe de auxílio moradia? R$ 4 mil? Zero. É isso, a reforma é isso. Bom, nós vamos manter o água em pauta aqui. O código florestal. Exato. É o que está rolando. Vai ter uma decisão por esses dias. Então, acho que outra pauta nossa, dentro da Rural, a gente colocou três pilares, a questão do crédito rural e o seguro rural, a parte de financiamento, outra parte mais jurídica, de propriedade, essa parte mais da sustentabilidade, uma parte ambiental, que hoje é um desafio gigantesco para o setor, porque nós temos uma exigência realmente gigantesca, que é a implementação desse código florestal, que é uma legislação que o mundo nunca viu. Vai ser a maior legislação, a maior política pública no mundo em termos de meio ambiente, ou seja, o setor privado deixando a área privada e a área de produtores rurais para a preservação do meio ambiente. Isso é algo que a gente nunca presenciou ainda. Então, vai ser um desafio gigantesco. E a Rural tem discutido como é que essa exigência não vai comprometer a nossa competitividade e, principalmente, não vai colocar os produtores rurais numa situação financeira que possa comprometer a sua saúde em termos financeiros, produtivos e assim por diante. Então, a gente tem discutido muito na Rural as estratégias para implementar o código florestal e o código tem uma situação muito séria que é uma contestação quanto à sua constitucionalidade, que assim que a gente aprovou a Lei em 2012, várias organizações entraram com ações contestando a constitucionalidade dessa lei e, portanto, ficou essa insegurança se a lei, de fato, vai ser cumprida ou não ou se vai haver alguma mudança da lei ou não. E, no ano passado, o ministro Fuchs, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, fez o seu voto sobre essas ações de constitucionalidade. A Rural e a FPI, várias organizações, entraram com ações de constitucionalidade para rebater essas ações de inconstitucionalidade. E o ministro Fuchs, que era o relator dessa ação de constitucionalidade, ou ação do código florestal no STF, expôs o seu voto e deu um voto bastante favorável quanto à constitucionalidade do código florestal. Ele tem uma frase muito emblemática que ele fala, olha, a discussão do código florestal é uma parte de entidades que entendem a necessidade de conciliar a produção agropecuária com a preservação e uma outra parte de entidades puristas que só enxergam a preservação. Então, ele também trouxe um meio de campo de uma questão de entendimento quanto a essa conciliação. Então, o ministro Fuchs fez a explanação do voto e nós teremos, em breve, na verdade, foi marcado para o dia 22, esse julgamento dos votos dos outros ministros. Vai ser para o plenário. Então, existe uma expectativa muito grande para entender como é que vai ficar o código florestal, tendo em vista que grande parte dos produtores já aderiram ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse CAR hoje é a maior base de gestão territorial que nós temos. Então, você tem hoje quase 98% do território mapeado, a parte produtiva dele. Então, a gente tem hoje uma base de dados que nunca existiu na história do Brasil. E aí, o próximo passo depois do CAR é o PRA, que é o Programa de Regulação Ambiental, onde os produtores que não estão adequados à legislação vão se adequar. Só que, para isso, você precisa ter muito bem organizado toda essa parte do STF. Porque se você faz todo um processo de ajuste e a lei amanhã muda, você perde todo esse investimento feito. Então, a nossa recomendação é que, para os próximos passos, para que nós tenhamos um PRA bem feito, nós precisamos resolver toda essa questão da insegurança no STF. jurídica. Então, ok. Nós vamos a um intervalo. Segundo, eu converso com o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, meu amigo João Adrien Fernandes. Vamos a um intervalo e a gente volta já, já. Ok. Estamos de volta. Eu converso com o João Adrien Fernandes, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, falando dessas questões que vão tomar conta do agro, pelo menos, não é apenas em 2018, mas num ano como esse de muita atividade política, etc. Nós estamos falando do código, do código que vai ter que o Supremo definir, dizer como é que vão ficar as coisas. Avançou alguma coisa aquela questão dos créditos? Se você tem uma área preservada, você pode vender para algo. Como é que é isso? Então, dentro do código florestal... Que o senhor vai entrar no PRA, né? Exato. Tem vários mecanismos que ainda não foram regulamentados a partir da aprovação da lei. Um desses mecanismos é a estratégia, é a possibilidade de compensação ambiental. Um produtor que tem um déficit, ele pode compensar com outro produtor que tem um excesso de reserva legal. Isso você faz a compensação. Você tem alguns mecanismos no código que preveem isso, que possibilitam isso, mas tem um mecanismo que é a CRA, a cota de reserva ambiental, que se entende como um mecanismo que pode trazer muita dinâmica para esse mercado. E desde a aprovação do código não foi regulamentado. E nós, da Rural, há mais de dois anos e meio, fizemos um baita esforço para regulamentar essa CRA. E a gente está numa negociação quase já bastante direcionada para conseguir ter o decreto da CRA agora em março. Porque nós fizemos um grande trabalho lá junto com o Ministério do Ambiente e com o MAPA para conseguir que antes que esses ministros saiam para concorrer nas eleições, eles deixem um legado sobre o tema do Código Florestal. E sobre esse tema... A CRA é exatamente o quê? A CRA é uma das principais propostas. O que quer dizer isso? A CRA é o seguinte, você como produtor rural que tem um excesso de reserva legal, você gera um título dessa CRA, um papel. E esse papel você pode transacionar com quem tem um déficit. Então você lá tem um déficit... E esse papel traz muito mais segurança que a forma da servidão, no nosso entendimento. Porque a CRA joga a responsabilidade da preservação desse excedente para quem emite a CRA. Então eu tenho um excedente, eu emito a CRA, você que adquire a CRA está preservado, você está seguro. E ele tem que cuidar. E eu tenho que cuidar desse excedente de reserva legal. Você recebeu uma vera. E eu recebo uma vera por isso. Então é uma forma da gente trazer, criar um título que comece a remunerar quem tem excedente de reserva legal. Eu acho que a nossa questão é a seguinte, se querem que haja floresta preservada, nós temos que começar a valorizar e tornar a floresta um ativo também econômico. Porque senão a sustentabilidade ou a preservação ambiental só se torna um custo para o produtor. E se o mundo inteiro hoje discute que a necessidade de ter uma economia mais limpa ou realmente a importância das mudanças climáticas e toda essa questão que nós como produtor somos vítimas disso, nós temos que começar a tornar isso um ativo econômico. Então a Rural tem discutido as estratégias para que a floresta comece a ter algum tipo de benefício econômico. E se isso não acontecer de fato, talvez seja até uma responsabilidade para toda a comunidade internacional pensar como é que a floresta se torna um ativo econômico e não só um passivo. Porque tudo que é passivo não tem durabilidade. O que é passivo não sustenta e não sobrevive no longo prazo. Então a gente está aqui criando as bases para que se de fato houver recursos e a floresta se tornar um ativo, ela de fato vai ter um valor no futuro. Então acho que essa é um pouco a nossa estratégia. É, uma coisa que eu queria destacar com o João, não sei quanto tempo eu tenho ainda, é o seguinte, esse negócio da insegurança jurídica talvez seja a principal inclínica no Brasil. Insegurança e irresponsabilidade. E eu vou te dar dois exemplos rapidamente editados. Primeiro é o seguinte, Essa coisa que vai ser julgada de inconstitucionalidade do Código Florestal, se eu não estou enganado, uma juíza substituta do próprio judiciário, ela entrou com quatro ou cinco ações de inconstitucionalidade. Depois saiu do substituto, deixou o pepino para quem quisesse resolver. E a segunda irresponsabilidade, o que ocorreu recentemente, 500 caminhões de boi sendo carregados num navio no Porto de Santos, uma ONG alienígena, estrangeira, entra com uma pedida de eliminar e um juiz, que não conhece nada, pelo visto, deu a eliminar. Eu acho que o principal problema é deixar mais ou menos claro isso. Eu acho que a gente está vivendo um desafio gigantesco, que é essa preponderança, essa força que está tendo o judiciário no país. Quando você falou que o Congresso é que manda, eu ia dizer que não é o judiciário. Eu acho que a gente está vivendo uma fase agora que de fato o judiciário hoje está tendo uma força realmente muito expressiva. E aí você tem a parte boa, que também seja uma parte da Lava Jato, e você tem a parte ruim, que são esses excessos que estão sendo cometidos. Um exemplo disso é essa questão do embargo da exportação de gado vivo, que nós presenciamos nos últimos tempos, que foi de fato um susto muito grande para a gente, porque demonstrou a fragilidade institucional que o nosso setor produtivo está inserido. Ou seja, um juiz consegue emitir uma eliminar, que proíbe a exportação sem ter um debate mais amplo, sem entender de fato quais são os fatores que envolvem uma atividade como essa, sem preparar todos os atores, simplesmente suspende a exportação de gado vivo. Isso gerou uma persplexidade gigantesca. Tanto que embaixadores vieram para entender o problema, ou seja, você criou um problema de consequências globais. Ou seja, a gente está exposto a muita fragilidade. E isso não funciona num país democrático, onde você tem três poderes, executivo, o Congresso, o Parlamento e o Judiciário. Então a gente tem que entender como é que a gente vai conviver num país onde o Judiciário teve toda uma transformação de postura. João, o nosso tempo acabou. Você não sabe como eu agradeço. Você é um rapaz que cumpre tudo o que promete. Chega no horário. Chega no horário. Muito obrigado, sucesso para você. Estou à disposição. E vamos conversar agora depois do programa. Fechado. Obrigado, Rete. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Até o próximo programa. Boa tarde, gente.